E você está na Bradesca Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, vamos falar um pouco de base, vamos falar um pouco de promessas do futebol brasileiro. Trata-se de Thay Saunders, jogador que é sul-africano, veio para o São Paulo, agora está na equipe do Grêmio. Ele vai contar essa história aqui na Bradesca Esportes FM, um atleta que sonha em defender a seleção brasileira. Thay, queria agradecer a sua participação, você é sul-africano, como é que foi para você vir para cá e investir na base aqui no Brasil? Eu que agradeço a sua participação. Então, quando eu tinha 11 anos, tinha um projeto social chamado Chonacona, que trazia 12 meninos para cá, para ficar uma semana no centro de treinamento de São Paulo e ficar em observação. Mas eu não sabia na época que era para ficar em observação. Então, eu treinei a semana, eles acabaram gostando do meu futebol e pedindo para que retornasse o ano seguinte. E retornei, fiquei em observação um ano e depois daquele ano as coisas foram acontecendo. Acabei ficando, ficando, ficando e eu fiquei até agosto de 2014, quando eu vim para cá para o Grêmio. Agora, qual foi a sua reação quando apareceu a primeira oportunidade de vir para cá? O que você pensou? Na verdade, eu brinco hoje em dia, eu falo que na época eu não sabia muito bem da grandeza da minha decisão. Na época, era para mim não. Vou seguir meu sonho, gostei do São Paulo e eu vou ficar um ano lá. Por mim, tudo bem. Hoje em dia, quando eu reflito, eu vejo que realmente foi uma decisão muito grande, mas que foi tomada com inteligência junto com meus pais e eles acharam também que eu deveria seguir meu coração e foi assim que eu fiz. Agora, Thay, você está na equipe do Grêmio, esse período que você ficou de observação ainda no São Paulo. Como é que foi para você? Talvez a grande chance da sua vida e você ter esperado esse tempo, se esforçar sabendo que estão te olhando. Para um jovem, como é que é isso? Um ano é muito tempo. Sim, reconheço que agora um ano é muito tempo. Mas na época era seguir meu sonho, ser feliz jogando bola. Eu tinha uma oportunidade de jogar no país, que é o Brasil, o país do futebol. E estava disposto a passar um ano para tentar esse sonho. Não olhando as coisas negativas, mas sim as positivas. Eu tenho uma grande experiência, aprender muito aqui e quem sabe ficar para o próximo ano. E como foi para você ir para o Grêmio, já que você estava na base do São Paulo, que tem uma boa base? Por que tentar agora no sul do país? Então, meu tempo de contrato acabou lá no São Paulo e eu não renovei lá. Então, foi uma fase da minha vida que tinha encerrado, uma coisa natural da vida. Eu segui o meu caminho e o Grêmio veio com uma proposta, proposta que eu gostei, de planejamento e tal. E eu acabei gostando e optei para ficar aqui. Sim, foi um pouco mais fácil, porque eu já sabia a língua e tal. Então, a adaptação foi bem tranquila. Thay, jogador do Grêmio, conversando aqui na Bradesca Esportes FM, meio de campo de muita qualidade, sul-africano, que fala até melhor português que muita gente e conversa aqui na Rádio Esporte. Chegou a se impressionar, Thay, com a base aqui no Brasil? Digo, com o tamanho da estrutura, a importância que se dá à base? Sim, sim, sim. Isso é realmente uma coisa que eu notei, que realmente os times aqui dão uma atenção maior na base. Na África do Sul, infelizmente, o pensamento não é voltado desse tipo, que é dar tanta atenção na base, investir tanto na base. Mas posso falar que está crescendo e realmente daqui, sei lá, 15, 20 anos, eu acho que pode começar a chegar no Brasil de investimento na base. Agora, como é que você se sente hoje no Grêmio, no Brasil? Se bobear, você toparia em jogar pela seleção brasileira? De base, né? Claro. Hoje eu me sinto muito bem, realmente muito bem. Eu me adaptei a esse país maravilhoso e posso dizer que eu quase me sinto brasileiro. E eu não ia ter nenhum arrependimento se eu fosse chamar. Na verdade, esse é o pensamento, de ser chamado pela seleção brasileira. Mas, claro, com calma, que eu vou trabalhando e, se Deus quiser, eu vou conseguir ter essa oportunidade. Agora, você se sente bem com todo o destaque que você conseguiu agora na base do futebol brasileiro, atuando agora na equipe do Grêmio? É, ter reconhecimento do seu trabalho sempre é muito bom saber que você está trabalhando e você está sendo reconhecido. Mas, em relação a isso, eu acho que eu sou um cara bem tranquilo. Eu sempre fui de trabalhar forte e fazer o que é meu dentro de campo, ser feliz e dar o meu melhor. Se eu conseguir impressionar, graças a Deus, se não, infelizmente, ele faz parte do jogo. Tem que estar na próxima e assim por diante. E o fato do Grêmio aproveitar bem os garotos da base? Tem alguns que já tiveram chance no profissional, Rafael Thierry, alguns atletas como o Everton, o Pedro Rocha. Você pensa nessa chance? Eles mantêm você informado sobre isso? Eu acho que é muito difícil você ter uma certeza do seu futuro, se você vai subir ou não, mas eu acho que, como você falou, o Grêmio aproveita bem a base. Então, eu acho que eu vou continuar trabalhando, buscando meu espaço e, quem sabe, se Deus quiser, ter uma oportunidade. E, quando tiver, aproveitá-lo da melhor maneira possível. E é assim que eu penso. Agora, você consegue vislumbrar, Thay, que você indo bem aqui, talvez se transforme em um exemplo para uma galera que ama o futebol e quer jogar bola da África do Sul? Claro, de vez em quando eu penso nisso, mas, como eu falei, eu sou um cara bem tranquilo e acho que eu vou continuar trabalhando, fazendo o meu. E o futuro só está nas mãos de Deus. E eu espero, se Deus quiser, ter uma oportunidade e, quando tiver, aproveitá-lo da melhor maneira possível. E, futuramente, quem sabe, ser um exemplo para garotos vindo da África do Sul e, não só da África do Sul, mas de outros países vindo para o Brasil, tentando uma adaptação mais cedo na carreira. Como é que essa relação, com relação à seleção, na verdade, até outro tempo, era quase que difícil ter alguém de fora sendo lembrado? De uns anos para cá, com a globalização, apareceram alguns, como Marcelo Moreno, que jogou na base, na seleção brasileira, hoje defende a Bolívia, jogou no Sub-19. Agora, o Andrés Pereira, que nasceu na Bélgica, o Rafinha, do Barcelona. O que você acha dessa busca por bom futebol com a galera identificada com o Brasil? Que carrega o Brasil no coração, não necessariamente no nascimento. Isso pode puxar a fila para você? Claro, acredito que esses caras podem abrir o caminho para mim, assim como eles estão abrindo. Muita gente está realmente olhando para a pessoa de fora e não só aqui de dentro. Eu acho que é isso, esse é o sentimento de coração mesmo, de defender o Brasil com o seu coração. Não necessariamente você precisa ser do país, mas se você tem a intenção de defender a seleção, seja aqui no Brasil, seja em outro país, você realmente vai defender de corpo e alma e se entregar ao máximo. Eu acho que é isso que o povo quer ver quando as pessoas vestem a camisa da seleção brasileira e outras seleções. Conversamos aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, com um tais jogador da equipe do Grêmio. Queria agradecer a sua participação na Rádio Seu Esporte, aposto muito no seu futebol, sou teu fã. E para fechar, queria que você falasse um pouco da sua relação com a sua família, eles sempre te apoiam. Como é que foi para eles você vir jogar aqui no Brasil? Foi um prazer bater um papo contigo. Que isso, prazer, foi todo meu. Obrigado. Ah, eles lidam muito bem. Obviamente, acho que foi difícil para eles no começo, mas eu acho que nós dois, assim como minha família, conseguimos nos adaptar. Claro que existe a saudade e que a gente consegue adaptar um pouquinho, mas sempre vai existir a saudade de estar com a família e esse tipo de coisa. Mas eles sabem que eu estou seguindo meu coração, seguindo meu sonho e futuramente, quem sabe, trazê-los para cá ou algo do tipo. Mas, claro, sempre trabalhando e pensando a cada dia e fazer o meu melhor aqui no Grêmio. Esse é o sul-africano Thais, jogador do Grêmio, aqui na Bradesca Esportes FM. Boas histórias, você sempre ouve aqui.